olha eu devo tá 15 velho, tá saindo o peso de jeito nenhum viz rua, viz rua e bagulho, viz rua e bagulho viz rua e bagulho caralho, o Drew Fox já deve ter dado exit, pega ele lá é lixo, é lixo ele vai querer tomar teleporte cara, fica ativando ele o Drew Fox tá aqui em cima, ele é o é, tá aqui desceu agora hein pô, tamo dando, full cooldown ele desceu, agora ele desceu agora ele desceu a mana tá full velho pode depois da vida dá umas pautas de mim aqui então tô caminhando mais duas, mais duas vai vai, avalanche cara viz rua quando tiver cara, viz rua sempre que tiver viz rua e grão, viz rua sempre que tiver viz rua e grão, viz rua sempre que tiver bota aí grão já tem um, cara tem uns 5 deles que não tá indo pra aí mais velho eu tô aqui de volta, se vocês quiserem me deixar cara, a galera que tá na stack na verdade já refilou? já refilou? não, não, não posso, não posso sair daqui mais não vou sair daqui mais, ele vai segurar mais call se eu sair ele segura mais sim não posso, não posso sai vitão, sai vitão cara, se liga só, quem tem visão de avalanche tá com a visão de avalanche aí, aí, aí subiu todo mundo, subiu todo mundo tá, tá aí lá, é só segurar não, não, pode ter que ser biju, cara tem que ser biju também, cara foi, foi, foi isso vai, 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 vai vai lagi vai, vai mato прямо mato logo, mato logo stal da família Commercial Não vai dar isso pra não mudar. Ganha sua direita, ganha sua direita, ganha sua direita. Ganha sua direita, ganha sua direita, ganha sua direita. Avalanche, avalanche, avalanche. Avalanche, avalanche, avalanche. Foi! Pô! Panic Mac, Panic Mac, Panic Mac. Isso! King Neal, King Neal, King Neal! É massacre, porra! Vê se o dropoco Hidropolute. Vê se o dropo Dan, eu não dropo Dan, eu dropo Dan. Paz, sabe aqui, 7x Secretary. Ah, doido, doido! Cadê, irmão? Quem tá jogando no patati, hein? É o Davis, hein? Cadê? Agora vamos ter que invadir a outra trap, neném. Ah, agora a gente tem que... Mano, escuta só. Não, não. Escuta só. Não, não. Escuta só. A gente vai precisar de um time, hein? Pra ficar segurando a blazing. Que não deixa eles fazer blitz. É verdade. É verdade. Esse mesmo time podia ficar lá. Esse mesmo time não. Tá muito forte. Mas uns 15 cabecinha ali é bom. É, eu tô indo pro norte aqui pra poder tacar a avalagem pra ver se eu pego aqui o norte, mano. Aí, acabou aqui. Vamos lá pro canal. My name is